Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? E galera, chegou essa motinha aqui pra mim ó É uma Fan 150 E essa moto aqui galera ó Quando eu ligo aqui a chave ó Aciona aqui tudo normal O neutro acende normal Mas quando eu dou aqui na partida ó A moto não dá a partida E aqui eu quero mostrar pra vocês o que é E como resolver esse problema Então tá aí galera, eu fiz aqui a retirada da tampa Onde fica a bateria E aqui nós vamos testar o relé de partida dessa moto Esse fio aqui É o que recebe a carga positiva No caso desse fio aqui É o que vai pra chave de partida Ele é positivo Lá na frente, na chave de partida Ele vai se encontrar com o fio preto Pós-chave A partir do momento que você aperta o botão Vermelho A energia vem pra cá E aciona o relé Vou fazer um teste aqui Tá aqui galera, é um fio Vou colocar ele aqui ó No positivo E vou colocar aqui No positivo da bateria A moto tem que dar partida Ó Então não tá com problema no relé Tá com problema lá na frente Vamos lá pra frente pro farol Tá aqui galera O encaixe aqui da chave de partida Fio preto aqui ó Fio preto aqui é o que entra com energia E sai aqui nesse Nesse fio amarelo aqui Vai lá pro relé Ó, vou testar aqui Faltam um pouquinho Ligar a chave Ó, ligou a chave A energia tá chegando Agora eu vou colocar aqui ó Não tá chegando Agora eu vou dar partida ó Apertei o botão A energia não sai Então galera Tá com problema aqui na Na chave de partida Dessa moto Tá aqui o fio ó Vamos fazer um teste aqui com o fio Coloca aqui ó No preto Pós chave Lembrando que a ignição tá ligada E agora eu vou colocar aqui no vermelho A moto tem que dar partida Ó De novo Então tá aí galera O problema tá aqui na chave de partida O vídeo é esse Espero tá ajudando vocês E se você não for inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Um abraço do Michael Fico por aqui Até a próxima